O Tukuruvi é das 8 da manhã às 6 da tarde e na Palmeiras Barra Funda das 9 às 4. Já nas estações Corinthians e Itaquera, Corinthians que perdeu, e São Mateus, a vacinação acontece amanhã, das 9 da manhã até às 7 horas da noite, tá gente? E olha, falando do tempo, amanhã esquenta um pouquinho mais, mínima de 16 graus e máxima de 31, sem previsão de chuva. E é uma temperatura mundial ou é só o Palmeiras que não tem mundial? Ah, haha, nossa foi péssima essa piada, foi horrorosa.